Pessoal, vamos falar sobre a declaração do Zé Dirceu, é o Zé Dirceu, aquele mesmo que foi preso, coisa e tal, sobre o avanço da esquerda na América Latina. Tem que ficar de olho nesse cara, hein? Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Bom, vocês devem estar acompanhando as eleições lá no Peru, ao que tudo indica, vai dar à esquerda mesmo, como virou já a contagem lá, aí está tendo pessoal reclamando de fraude e coisa e tal, mas vocês sabem como essas coisas funcionam, é muito difícil você provar fraude em eleição, e é por isso que eleição acaba sempre dando problema, né? A nossa visão é essa. Eleição em si é uma fraude, por quê? Porque é um absurdo, existe um processo pelo qual você vota e alguém ganha, e você tem que obedecer a pessoa mesmo não sendo a pessoa que você votou nela. Não é a pessoa que você confia, não é a pessoa que você quer seguir, né? Então, ou seja, isso é totalmente antiético. A eleição em si, o processo eleitoral em todo é uma fraude, a verdade é essa. O fato de haver fraudes ao longo deste processo também é apenas mais uma consequência. A coisa que já nasceu errada não tem como consertar, né? Eu já falei, já fiz vários vídeos sobre isso, explicando como eleição não tem conserto, não tem jeito. Sempre dá pra fazer fraude e é muito difícil provar fraude em eleição. E aí a gente junta isso com um outro problema, que é o problema de que todo governo tende à esquerda. Eu já falei isso pra vocês também, e a gente tá vendo claramente esse tipo de coisa. Até lá nos Estados Unidos, que sempre foi um governo que prezou pela liberdade individual, pelo respeito aos limites constitucionais, ultimamente tem descambado completamente pra esquerda, não tem mais nenhuma vergonha de usar a teoria monetária moderna, aquelas coisas absurdas, vender progressivismo barato e coisa e tal. No final das contas, como a gente disse, todo governo é socialista, não tem jeito. Se tem governo, tem socialismo. É lógico, como eu falo pra vocês, eu apoio muito, eu faço muita força, eu acho muito positivo que governos de direita ou liberais governem, se o que eu puder ajudar pra isso eu vou fazer, porque, lógico, o que eles propõem é justamente um Estado menor, e isso vai no mesmo interesse de nós libertários, que queremos nenhum Estado. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que enquanto houver Estado, o Estado sempre tende pra esquerda. É o que eu falei pra vocês, a minha previsão não interessa muito quem ganha eleição temporariamente, pode ser que a direita ganhe o poder por um tempo, mas não tem jeito. Ao longo prazo, o governo tende sempre pra esquerda, ele sempre vai tender pra esquerda, e o fato da América Latina ter caído tão rápido de volta na mão da esquerda, vários países, não é nenhuma grande surpresa. Ah, teve fraude, teve isso, teve aquilo, não interessa, no final das contas faz pouca diferença. O ponto central é esse, você tem toda uma máquina pública lutando pela volta da esquerda. Ah, mas por que você diz que a máquina pública tende pra esquerda, coisa e tal? Não tem gente de direita na máquina pública? Tem. Tem muita gente que é liberal, que é libertário, tem gente de todo tipo na máquina pública. A questão toda é a seguinte, no final das contas as pessoas obedecem a interesses próprios delas. E para quem tá no meio ali do governo, quem tem um cargo intermediário, uma chefia, uma diretoria, alguma coisa ali no governo, é sempre o interesse dele que o governo aumente de tamanho, porque aumentando o tamanho do governo, aumenta o poder de cada pequena pessoa que tá ali numa posição de poder dentro do governo. Então, no final das contas, por mais que as pessoas pensem de uma forma ou de outra, na média as decisões vão tender ao aumento do Estado. E o aumento de Estado é o quê? É o socialismo, no final das contas é isso. O Estado grande, o Estado controlador, que vai dar poder pra essas pessoas, vai dar mais poder pra essas pessoas, a troco de empobrecer toda a sociedade. É o que sempre tende a acontecer. É o que eu falo, é o que nós libertários acreditamos, o Estado é um mal desnecessário. Que o Estado é um mal, todo mundo sabe. Desde lá de Thomas Hobbes, Thomas Hobbes já falava isso, o Estado é um mal, mas ele achava que era um mal necessário. A gente sabe que agora é um mal desnecessário, mas, meu amigo, que é um mal, ninguém tem dúvida. E o Zé Dirceu, então, todo empolgado aí, que parece que ganhou vitórias no México, Argentina, Bolívia, rebeliões no Chile, no Equador, e coisa e tal, e segundo ele, está certo que vão ganhar do Bolsonaro no ano que vem. Olha só, é o que eu falo. Eu não acredito nisso não, tá? Eu acho que o Bolsonaro ainda tem bastante força, acho que no momento atual, daqui até a eleição do ano que vem, pode mudar muita coisa, mas no momento atual, acho que o Bolsonaro ainda ganha fácil de Lula a eleição do ano que vem. Agora, o que ele está colocando aqui é justamente o recadinho de que está na hora de retomar a integração e cooperação com Cuba. Meu amigo, não tem jeito. Cara, uma vez agente cubano, sempre agente cubano. Vamos ouvir o Zé Dirceu falando? Vamos ver? As vitórias eleitorais no México, na Argentina, na Bolívia, espero agora no Peru, o empate no Uruguai e no Equador, as rebeliões no Chile, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, mostram que está na hora do dia de novo, e creio que com a vitória nossa aqui no Brasil, a integração. Espero podermos, a partir de 23, estender de novo a mão para o povo cubano. É, meu amigo, se você tinha alguma dúvida, é isso daí. O que eles querem é a integração latino-americana sobre a esquerda, é governão. Alguns brincam que é ursal e coisa e tal. A gente sabe que isso é brincadeira, mas é lógico que eles querem essa integração, que eles querem esse comando, esse grande comando comunista da América Latina, eles querem, a gente sabe disso. Mas eu pontuo uma coisa diferente deles. Ao contrário do que ele acha, ele está vendo que as eleições estão sendo ganhas pela esquerda, então ele está entendendo que foi só uma onda breve da direita que passou e que já está acabando, já está voltando tudo para a mão da esquerda aqui na América Latina. O que vamos combinar não seria nada surpreendente, dado o histórico aqui do nosso continente. Aqui a gente sempre foi uma filial da União Soviética mesmo, sempre foi um... e pior, né? Mesmo depois que a União Soviética acabou, que mostrou-se na prática que comunismo não funciona, o pessoal aqui continua encampando essa ideia, pelo motivo que eu falei. Socialismo significa governo grande. O que o latino-americano gosta não é necessariamente de socialismo, é de governo grande, governo paternalista. E isso é por isso que o governo aqui na América Latina tende à esquerda, porque é justamente um governo maior, que controla mais a sociedade, mas, como a gente sabe, cai no problema do cálculo econômico e acaba empobrecendo todo mundo. Não é à toa que a América Latina continua na merda depois de tantos e tantos anos tentando se desenvolver. Mas eu tenho uma visão diferente dele. Embora ele ache que a esquerda está voltando ao poder, coisa e tal que passou a onda da direita, eu vejo isso com outros olhos. Como eu falei para vocês há um tempo atrás, o que eu estou vendo é governos indo cada vez mais para a esquerda, a população indo mais para a direita. Como é que pode esse tipo de coisa? Como é que pode essa diferença e coisa e tal? Olha, é simples, é como eu falei. Democracia é uma fraude por definição. Não tem dúvida nenhuma. Em momento algum alguém acha que democracia representa a vontade do povo. Não existe isso. O que acontece na prática é isso daí. É manipulação pura, manipulação midiática, manipulação do governo, querendo, quiçá fraude eleitoral mesmo. Se tiver, não seria nada surpreendente. Mas o fato é, como o governo tem interesse de ir para a esquerda, ele vai acabar caminhando cada vez mais para a esquerda, a população não necessariamente. O que a gente está vendo, na verdade, é uma dissociação entre governo e população. E isso vai chegar no ponto que eu sempre deixo claro para todo mundo. Direita, legal, conservadores, legal, bacana, legal. Mas olha só, a grande disputa no futuro vai ser entre libertários e a esquerda. É isso. É entre zero governo e governo máximo. Não tem jeito. No final do caminho, a solução que a gente tem é parar de depender do governo. A gente não pode buscar botar pessoas no governo, porque qualquer pessoa no governo, no final, na tendência, vai chegar mais à direita. Desculpa, vai chegar mais à esquerda, vai tender mais à esquerda. Bolsonaro vai ganhar ano que vem? Eu acho ainda que ganha. Mas nunca se sabe. Mesmo que ganhe, vai chegar em 2026 e vai ter outra eleição. Então, ou seja, o meu ponto é, não adianta. O governo tende sempre para a esquerda. A solução para você ter um governo mínimo, para você ser menos roubado, impostos, para você ter mais liberdade, não é investir no governo. É derrubar o governo. É investir em estratégias sociais. E derrubar o governo, quando eu digo derrubar o governo, não é usando violência. Em momento algum eu prego violência, até porque sempre que se usa violência para derrubar um governo, vocês podem ver na história, sempre se resulta num governo pior ainda. É sempre isso. O que eu digo é, o que tem que haver é criação de entidades privadas na sociedade para substituir o governo. E cada vez mais as pessoas usarem essas entidades ao invés do governo. Deixa o governo para lá, esquece esse troço. Esse é o ponto central. Vai tender para a esquerda? Pode ser. Mas o ponto importante é, dependa cada vez menos do governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.